Olá, perguntinha de licitações para você. Quais são as modalidades que o sistema de registro de preços pode usar? Você sabe? São duas. Para você se lembrar, você pode usar esse esqueminha aqui. Sistema de registro de preços, preço, pregão e concorrência. Então, pregão e concorrência para o sistema de registro de preços, preços. Vou até colocar aqui em cedilha para você ficar vendo aí melhor, que é preços, preços. Pregão e concorrência para o sistema de registro de preços. Esse é o artigo 7º do decreto 7892 de 2013. Valeu por estar aqui. Leva isso aqui para as suas anotações. Leva isso aqui para as suas anotações.